E assim, um destaque que eu queria dar é a questão das funções, todas as funções que ele ensinou e principalmente que eu estou tendo um trabalho na faculdade agora que o professor pediu para fazer, passou um trabalho, a matéria chama Métodos Quantitativos Aplicados à Administração e ele pediu para fazer um trabalho todo no Excel. E assim, eu acho que juntou tudo e foi perfeito para mim por ter juntado, assim que eu acabei o curso, eu já vi todas as funções, tudo que o Tiago passou para a gente e eu consegui aplicar isso. E além de tudo, o Tiago oferece um serviço de primeira linha, assim, tanto a aula que é muito dinâmica, ele, assim, se você acerta, se você acerta uma questão ou acaba o exercício mais rápido, ele oferece BIS e eu acho isso muito bom porque não dá sono, assim, né, porque a gente está acostumado com aulas da faculdade que dão muito sono e as aulas dele, assim, são sensacionais mesmo.